Música Me disseram que ela foi vista com o outro Novo escompreito pela cidade arronar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é vento de aço Fez o meu peito em pedaço Também há pedra a matar Fuscão preto, com o seu roubo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Música Me disseram que ela foi vista com o outro Novo escompreito pela cidade arronar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é vento de aço Fez o meu peito em pedaço Também há pedra a matar Fuscão preto, com o seu roubo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto, com o seu roubo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Música Música